Meus pensamentos Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sabia A majestade sabia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde o chosse é Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sabia A majestade sabia Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu, este tão desconhecido Jamais será traído E jamais será traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sabia 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 Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sabia 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 Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partaz Cantando para a majestade sabia A majestade sabia A majestade sabia A majestade sabia